Metade da população aqui de Miami é composta por latinos, a americana aqui é quase minoria. Aqui o brasileiro não tem nem tempo de sentir saudades do feijão com arroz. E é o prato típico de Cuba, isto é, Miami. Agora se você estiver passando por problemas espirituais, o negócio é você apelar para o voodoo, a religião oficial do Haiti, isto é, Miami. Se você quer se sentir mesmo nos Estados Unidos, gastar dinheiro em bobagem, comer uma porção de porcaria, perder tempo vendo um monte de besteira, você está no lugar certo. Em Miami você entra em contato com o que a América tem de melhor sem precisar falar inglês. Eu sempre trabalhei com exportação, exportação de videocassete, computador, secretária eletrônica, quer dizer, gêneros de primeira necessidade. Porque com o final da lei Sarney o nosso trabalho foi muito dificultado, é muito duro, em todo país civilizado o contrabando é subsidiado pelo Estado.